Olá pessoal garimpeiros e amantes do reino dos minerais vou mostrar um trabalho que eu fiz aqui para vocês que fica um lindo se fizer em uma mesa pode fazer também um quadro são pedras que eu coletei, cornalinas e congressões sedimentares vocês podem estar fazendo com aqui do estado de São Paulo que eu falei para vocês é fácil encontrar cornalinas, é fácil encontrar árgata então dá para vocês fazerem procurando com calma ou até comprando para montar um trabalho desse tem umas peças maiores ovais e aqui nós temos as congressões sedimentares as cornalinas, tem algumas cornalinas facetadas e polidas um trabalho simples, uma espiral aqui com três bases as cornalinas eu tenho ela degradê, tenho ela das tonalidades mais avermelhadas até as mais claras até as mais amarelas né, da vermelha, do marrom até castanho né, até as mais claras trabalho simples ideias aí para vocês que tem pedras aí para estar fazendo algum arranjo, alguma montagem e para valorizar o que vocês tem aí é um trabalho que dá para ser vendido também eu acredito que tenha pessoas aí que gostaram muito eu quero que vocês comecem a dar os seus palpites, suas pitadas né tacos não sei direito como que fala essa palavra e mostrem aí para a gente a opinião de vocês, para a gente estar melhorando cada vez mais o canal para estar mostrando algo cada vez mais belo aí para vocês poderem apreciar essas maravilhas da natureza encontradas com o maior respeito aí, tiradas aí, coletadas da natureza sem integração, sem fazer bagunça, com autorização o sol está aqui ó, em dias bem ensolarado aqui no estado de São Paulo uma peça única eu tenho certeza que com essas pedras só tem ela nesse formato para vocês admirarem a gente poderia estar fazendo também gente pessoal, a gente poderia estar fazendo com ágatas né com ágatas polidas assim ó pegar várias ágatas, dá para fazer um trabalho essa ágata aqui com esse cristal aqui, fica lindo também essa ágata aqui com um pouco de opala maravilhosa tem as cornalinas polidas também poderia fazer só com cornalinas polidas que são fascinantes né essas cores aqui essas de cá eu estou pensando até em facetar elas criar joias com elas ela está com uma tonalidade muito linda muito linda, muito linda tem mais claras bem mais claras né tem ágatas o pessoal lá no nordeste chama a creca no nordeste é ágata rendada na realidade toda ágata ela tem esse trabalho aqui a maior parte delas né tem esse trabalho de faixas né que a gente pode estar vendo essa mais clarinha ainda é isso aí pessoal espero que tenham gostado quem gostou dá o sinal de joinha compartilhe ative o sinal do sininho aí para sempre quando tiver vídeos nossos para você estar vendo fiquem com Deus e dê a sua opinião aí que a gente pode estar fazendo aí para estar melhorando mais o canal até a próxima até a próxima e aí e aí